Nós estamos vivendo novamente o tempo do Advento. Começa o ano litúrgico exatamente com o tempo do Advento. Esse tempo é o tempo de preparação para a grande festa do Natal. E para viver bem o Advento, a gente tem que entender a importância do Natal. Deus se fez homem, algo que não cabe na nossa cabeça, uma reflexão completa sobre isso. Deus, que é infinito, se faz finito. Deus, que é todo poderoso, se faz pequeno numa criança. Deus, que é eterno, assume uma vida que é finita aqui na Terra. Mas tudo para quê? Tudo por quê? Para a nossa salvação. Porque o homem não quis obedecer a Deus no paraíso, então dizem os santos, Deus então se fez homem. Deus se fez obediente. O filho se fez obediente ao Pai, assumindo nele toda a natureza humana para ser obediente ao Pai. Como dizia Santo Irineu, para na sua obediência ele desatar o nó da desobediência de Adão. Que coisa impressionante. E aí nós vemos a figura extraordinária também de Nossa Senhora, que também é aquela virgem como Eva, que era uma virgem, e que se faz obediente a Deus radicalmente. Eva não quis obedecer a Deus, preferiu obedecer ao demônio. Maria obedeceu radicalmente a Deus. Então, no Natal, a gente vê três figuras extraordinárias. O Cristo, que vem nos salvar e paga com o preço da sua vida. Maria, que foi aquele instrumento extraordinário para que o verbo se fizesse homem. E a grande figura também de São José. Aquele homem que Deus escolheu para ser o pai adotivo de Jesus, porque Jesus devia viver numa família. Então, o Natal faz a gente lembrar também da família, da Sagrada Família de Nazaré. Então, se preparar para o advento, é a gente se preparar para o nascimento de Jesus. Mas, Jesus já nasceu há dois mil anos na história dos homens. Agora, onde que ele deve nascer? Agora, deve nascer no coração de cada um de nós. O grande anseio de Jesus, os santos que tiveram aquela mística profunda, da comunhão profunda com Jesus, diziam que o anseio maior de Jesus é viver no coração de cada ser humano. O que criou para ele? Então, a preparação para o advento deve ser uma preparação. Nós lembramos disso. Nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Deus nos fez. Como diz o salmista lá, Salmo 94, 99, somos as ovelhas do seu rebanho. Então, a Igreja coloca esse tempo de advento, essas quatro semanas de preparação para o Natal, para esta reflexão profunda. Mais do que uma reflexão para deixar os pecados, que é a consequência disso, mas é uma reflexão de lembrar quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde que nós vamos, de quem que nós somos. Nós não pertencemos ao mundo financeiro, nós não pertencemos simplesmente a uma família terrena, nós pertencermos a Deus. E o Cristo veio a nós, exatamente para se fazer nosso irmão, para que no Filho nós nos tornássemos de novo Filhos de Deus. Então, o advento deve nos preparar para isso. Os quatro domingos do advento, cada um deles tem um significado muito especial. Aqui você celebra com aquela coroa do advento, de várias cores, o verde, o vermelho, o branco, o rosa, que significa o domingo da alegria, da esperança, do Cristo que vem. É claro que, para preparar o nosso coração para o Cristo nascer, a gente deve preparar com um presépio, que você monta na sua casa. Você monta lá o presépio, deixa lá a manjedoura vazia, para que no dia do Natal, você coloque ali o menino Jesus, não é isso? Então, você preparou o presépio. Então, precisa preparar o coração. E, claro, Deus é, como dizia o Papa Paulo VI, três vezes santo. Santo, santo, santo. Então, preparar o coração, puro, santo, para receber aquele que é o santo dos santos. E que ele venha, no nosso coração, renovar a nossa vida, renovar a nossa esperança. Jesus disse lá, no discurso da Eucaristia, quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Viverá por mim. É isso que ele quer fazer, é para isso que ele quer chegar no Natal, e quer chegar nos nossos corações. e até a próxima. E aí Obrigado.